Os moradores de Três Lagoas vão ter um prazo um pouquinho maior para pagar o IPTU 2021. É que a data que venceria no dia 10 de março, gente, ela foi ampliada por conta da pandemia da Covid-19 e também para evitar aí que os carnês sejam entregues com atraso. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins mais informações a respeito do IPTU 2021. O contribuinte Silas de Paula já estava preocupado com o pagamento do carnê do IPTU 2021. Ele foi até o setor de tributação de Três Lagoas para fazer a quitação e recebeu a notícia de que a data foi prorrogada. A prorrogação é bom para todo mundo, para a população toda. Muita gente não estava conseguindo pagar porque também muito carnê não tinha chegado e tal, entendeu? Por isso que eu estou aqui na prefeitura exatamente para buscar uns carnês também. E é um alívio para o bolso do contribuinte. Sem dizer que não tem um juro, não tem nada, então é muito bom. Sim, ajudou muita gente que não estava com condições de pagar agora mediante recebimento, então foi uma maravilha, ótimo. A prefeitura prorrogou o pagamento do carnê do IPTU para o dia 30 de março. A data prevista inicialmente era o dia 10, mas por conta da pandemia e para evitar atrasos na entrega dos carnês, o setor de tributação decidiu pela prorrogação, como explica o diretor. Além do pedido dos contribuintes, também teve uma conversa com o pessoal dos Correios para aumentar o prazo de distribuição, até porque os Correios também estão com poucos carteiros que muitos estão afastados devido ao Covid. E aí eles solicitaram se poderia fazer essa prorrogação. 30 de março é também o prazo final para que o contribuinte ganhe 20% de desconto no pagamento do carnê do IPTU à vista. Após essa data, há possibilidade de parcelarem até 10 vezes, mas o contribuinte perde desconto. Para garantir o parcelamento, o contribuinte também poderá ir de forma presencial ao setor de tributação. A Prefeitura prevê distribuir mais de 75 mil carnês do IPTU pelos Correios aos contribuintes em Três Lagoas. Do número total, 26 mil são referentes ao imposto territorial e 48 mil predial, conforme o último levantamento. A previsão é arrecadar mais de 57 milhões de reais. Outra opção para o contribuinte é baixar o boleto do IPTU pela internet no site da Prefeitura. Para ter acesso ao documento, basta digitar o número do CPF ou CNPJ e pelo número do BIC nos campos disponíveis. Mais de 6 mil carnês emitidos pela Prefeitura de Três Lagoas em 2020 foram devolvidos pela Agência dos Correios. Endereços errados e até abandono de imóveis estão entre os problemas apresentados pelos carteiros. Para que essa situação não se repita em 2021, o setor alerta. Esse é um problema constante de quem vive de cadastros, igual a gente. Porque muitas vezes a pessoa vem um ano, depois ela muda, ela esquece de vir informar na Prefeitura e não chega o IPTU dela. Ou muitas vezes a pessoa já está acostumada a tirar pelo site, já não tem a intenção de vir aqui e estar cadastrando. Está fazendo o cadastramento do seu endereço corretamente. Mas a gente pede, vem aqui ou manda um e-mail também para a gente, tributacal.ms.gov.br A gente corrige o cadastro dela aqui, que é importante manter esse cadastro atualizado. Até para futuras informações da Prefeitura. E os carnês que votaram ano passado foram em torno de 6 mil carnês. Um índice de cerca de 10% dos que a gente viu pelo correio. É um índice alto? É. Mas isso se deve principalmente às pessoas que não vêm ou não informam corretamente o imóvel aqui, o endereço do seu imóvel aqui.